Ministro, boa noite, bom revê-lo. Muito tem se falado recentemente, algumas notícias, a respeito de uma compra da Azul, comprar a Gol. E tem se falado também que o governo teria algum interesse nessa transação. Eu queria entender, para a gente poder esclarecer, como é que o governo vê uma potencial aquisição da Gol pela Azul e como é que o senhor entende essa questão da concentração de mercado como o senhor mesmo citou, 98% do mercado brasileiro é concentrado em três empresas. Então, eu queria entender como é que o governo vê isso e se preocupa os senhores também a questão da concentração de mercado. Olha, como você tão bem disse, 98% da aviação brasileira é dominada por três companhias aéreas, Latam, Gol e Azul. Eu tenho trabalhado, dialogado com o setor produtivo nacional e vou iniciar uma agenda internacional e também o presidente Lula tem ajudado nessa direção para a gente poder trazer novas companhias aéreas para o Brasil. Eu defendo a entrada de novas companhias aéreas no país para a gente poder aumentar a competitividade que é muito saudável para o país. Segundo, é importante registrar que a própria Gol já negou essa possibilidade de compra. Eu penso que a Gol vai sair muito maior desse processo como a Latam lá atrás saiu. Eu lembro que há cinco, seis anos atrás muitos achavam que a Latam não ia avançar. Terminou hoje a Latam sendo a empresa que apresenta resultados positivos e eu espero que a Gol saia muito maior nesse processo. E a aviação, como eu disse, tem dificuldades não só no país, mas no mundo. Por exemplo, algumas companhias aéreas até querem vir voar para o Brasil, mas hoje tem dificuldades de novos aviões, de novas aeronaves. Você tem uma ideia? Antes da pandemia, em 2019, o mundo fabricava 1.900 aeronaves. Hoje, o mundo está fabricando 1.680. Então, houve uma queda em quase 200 aeronaves por ano. Em cinco anos, estamos falando de mais de mil aeronaves. Então, tudo isso tem prejudicado o crescimento da aviação no mundo. E mais do que isso, a possibilidade de novas companhias aéreas também virem a operar no Brasil. Mas a gente está discutindo com o mercado da América do Sul. A gente está dialogando com o mercado africano. Eu estive na Arábia Saudita com o presidente Lula, com a Eti Ra, que tem interesse de voltar a avaliar operações no Brasil. A gente tem conversado com grupos italianos. Os espanhóis, eu falei com o presidente, que vai avançar. E aí, de fato, eles querem ampliar voos para o norte e nordeste do Brasil, voos da Espanha para cá. Então, eu vejo a perspectiva do crescimento da aviação internacional muito positiva. Tanto é que os próprios dados da Embratur mostram que a aviação internacional cresceu mais de 22%, de 23% em relação ao ano de 22%. Significa dizer o quê? Que mais turistas estrangeiros querem começar a voltar a viajar pelo Brasil. Isso ajuda muito a economia do turismo e de negócio do país. Na fé? Na fé?